Aplausos Música E arrecíes lindos igual E o tempo se alto é largo para amar Se a nada tiver a ser, tudo é igual E nunca irás para que ela me paga Verás como é que é o tempo De las formas pasadas 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 E nada só para ver Verás como é o passado Verás como é o passado E continuo a descanso de... E continuo a descanso de... E continuo a descanso... E continuo a descanso... Amém.